O que vai para Havana? Ah, gente, porque o motorista é a quinta-feira e tem um pouco mais de pessoas. Entraram no banco, meu Deus, mas como eu sempre falo... Boa tarde, felizes, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos uma vez mais ao meu canal. Se você não me conhece, vou me apresentar agora. Meu nome é Chatelaine, sou cubana, moro em Cuba. E, gente, vocês sabem o que acontece agora mesmo? Eu não tenho eletricidade. Não tenho eletricidade aqui agora mesmo, gente. Meu Deus. Mas eu tenho um bom amigo que sempre me acompanha em todos os cortes de eletricidade. Vou apresentar o meu amigo, sabe? E ele... Um ventilador recarregado, gente. Gente, ter isso em Cuba também é um lúcio. Eu dou graças a Deus por poder ter esse ventilador recarregado, gente. Em Cuba tem muitos cortes de eletricidade durante horas, gente. Seis, sete, oito horas, sem eletricidade. E você se imagina com tanto calor, sem eletricidade. Eu não tenho palavras. Eu sempre falo que eu não tenho palavras. Outra coisa que eu vou falar e sempre falo. Pido que você seja muito paciente comigo porque eu não falo português, sabe? Eu estudo português por um aplicativo, mas eu não falo bem o português. Então, é muito difícil pra mim fazer um vídeo falando português. Então, e sem mais que falar, ontem eu fui com minha mãe a procurar algumas coisas, sabe? E gravei um vídeo pra vocês. Então, mostro alguns lugares, as ruas, as pessoas. E também vou falar sobre como é que funciona o transporte em Cuba, tá bom? Então, e sem mais que falar, vamos começar agora. Bom, beleza. A primeira coisa que eu vou falar é que eu moro em São José das Lajas. Isso é a capital da província Magiaverde, sabe? Então, eu fiz outro vídeo pra YouTube. onde eu mostrava a minha cidade. Só que aquele vídeo foi gravado um domingo. E não havia quase pessoas na rua. Mas agora, agora, ou seja, hoje é a quinta-feira. E tem um pouco mais de pessoas. Eu preciso de um antestamínico pra meu filho. Eu vou perguntar se tem antestamínico, tá bom? Bom dia. Meu filho, é algum antestamínico aqui? Antestamínico aí? Ninguém. Obrigada. Vocês viram? Beleza. Tem vezes que procurar algum remédio ou algum medicamento. Aqui em Cuba é muito, muito difícil, gente. Eu falo sempre com desafio. Olhem aquele lixo acumulado. Meu Deus. Isso fica perto de um parque de brinquedos, sabe? Tem muito, muito calor aqui em Cuba. Olhem como estão as pessoas. Bom, gente. Minha mãe e eu precisamos de entrar no banco, sabe? Só que olhem toda essa fila de pessoas pra entrar no banco. Meu Deus. Mas como eu sempre falo, que devemos ver o lado positivo das coisas. Eu lembro que sou uma pessoa com uma deficiência na parte direita do meu corpo. E então eu consigo entrar no banco sem fazer toda essa fila, gente. Os preços das coisas em Cuba são muito, muito caros. Eu não sei se vocês lá no Brasil falam que caro é um preço maior, sabe? Mas isso, gente. É muita inflação em Cuba. Bom, beleza. Agora chegamos a outro spot. Ai, meu Deus. Vocês sabem, uma das coisas que mais me impressionou de ir lá em Curitiba, é que meu marido me conta que lá tem um serviço de transporte muito legal, sabe? E tem Uber e essas coisas. Mas aqui em Cuba não é assim, gente. Por exemplo, gente. Todos esses autos que vocês olhem aí, eles têm uma licença do governo que permite transportar pessoas, sabe? Só que, por exemplo, se eu quero ir agora mesmo para Havana, eu tenho que procurar um auto que vai para Havana. E como eu sei qual é o auto que vai para Havana? Ah, gente. Porque o motorista, sabe? Ele diz Havana, 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 Havana. E então, vocês ouvem qual é o auto que vai para Havana e vocês pegam esse auto. Só que vocês têm que esperar que o auto ser atinado completamente. Se não é assim, gente, o auto não sai para Havana. E você, então, pode esperar muito tempo que o auto saiba para Havana. É assim como funciona esse transporte que eu estou mostrando. Também aqui em Cuba tem ônibus e essas coisas, sabe? Só que as pessoas aqui na minha cidade, eles pegam esse tipo de autos muito melhor porque são muito mais rápidos, sabe? E outra coisa, esse tipo de transporte não fica aí durante todo o dia, beleza? E esse transporte fica aí até a tarde, sabe? Um tempo limitado. Bom, galera. Estou descansando um pouco aqui com minha mãe porque faz muito calor demais. Oi, tudo bem? Então, agora vamos a continuar caminhando, sabe? Olhem naquela fila. Essa fila de pessoas é para comprar o pacote de frango pela caderneta de alimentação, sabe? Só que hoje não tem tantas pessoas. Mas outros dias, gente, é um montão de pessoas. Então, beleza. As pessoas em Cuba sempre estão fazendo alguma coisa, sabe? Ou procurando alguma coisa. Ou fazendo uma fila. Eu falo que Cuba é o país da fila, gente. Muitas, muitas filas para qualquer coisa. E outra coisa é que aqui, a maioria dos carros ou dos autos, vocês me entendem, são muito, muito antigos. Não é normal ver como lá no Brasil, autos muito modernos, sabe? Quando os turistas vêm para Cuba, eles amam os carros de Cuba. Por isso, a mesma coisa, porque são muito antigos. E olhem aquele cavalo, gente. Com um carretão, não sei como se fala lá no Brasil. Isso que leva depois do cavalo. Isso é um meio de transporte em Cuba também. Bom, beleza. Aqui chegamos à casa da minha avô e da meu avô. Vocês me entendem? Eu amo as minhas avôs, gente. Beleza. Aqui em Cuba, julho e agosto são meses muito calorosos. E meu marido me conta que lá em Curitiba agora mesmo tem muito frio. Então, quero que vocês me falem nos comentários como é o tempo em sua cidade. Eu sei que vocês olham meus vídeos de diferentes cidades. Então, me falem, tá bom? Agora mesmo, acabei de chegar à minha casa. E minha mãe está preparando algo, alguma coisa para comer. Então, gente, até aqui o vídeo de hoje. Se você gostou de meu vídeo, me deixe seu like. Seu like é muito importante para mim. Não se esqueça de compartilhar meus vídeos. Se inscreva no canal para não perder nada. E então, sem mais o que falar, mando muitos beijos para vocês. E que Deus abençoe. Tchau, tchau.